Pessoal, quem gosta de carro como, por exemplo, Honda City, Volkswagen Virtus e Nissan Versa, precisa dar uma olhada em como que ficou o Toyota Yaris. O carro ganhou uma nova geração que a gente já pode chamar praticamente de Toyota Yaris 2024. Não é nem 2023. Ele tá muito mais parecido ali com um mini Toyota Camry, um mini Toyota Corolla, do que de fato um Yaris 2024. Vamos dar uma olhada no que a Toyota fez no carro, que olha, na minha opinião, ficou muito mais com ar ali de carro executivo do que esportivo. Bom, primeiramente o carro ficou maior, né? Ficou mais comprido, mais largo, mais alto também, mas a principal mudança tá no espaço interno. A Toyota aumentou o entre-eixos do Yaris em cerca de 7 centímetros, pessoal. Pra vocês terem uma base, o Toyota Yaris atual tem lá de entre-eixos 2,550 metros. Enquanto esse da nova geração subiu pra 2,620 metros. São exatos 7 centímetros a mais que o carro ganhou. Como ele é um dos principais concorrentes ali de outro japonês, que é o Honda City, a gente pode colocar até o Nissan Versa também. Mas eu digo do City porque lá aonde o Yaris foi renovado, que é na Tailândia, eles vendem o City também. Então é uma concorrência ali muito direta. O que a Toyota fez? Colocou motor, tem 1.2 lá que nem é vendido aqui no Brasil, mas ela colocou o motor 1.5 híbrido, né? Aproveitou aí a tecnologia de motor elétrico para incluir aqui no Toyota Yaris também. Então a gente já imagina que o consumo de combustível é uma das coisas que com certeza foi beneficiada aqui nessa situação envolvendo o motor. Parte de câmbio, ela não resolveu mexer, hoje ele tem o câmbio automático do tipo CVT que simula até 7 velocidades, inclusive que é o vendido aqui no Brasil também. Ela manteve, beleza, o carro vai continuar com essa transmissão. Outras mudanças como, por exemplo, painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas, também foi adotada aqui na nova geração do Yaris. E logicamente, muitos itens de segurança e tecnologia que é muito comum hoje nos veículos. Seis airbags de fábrica, piloto automático adaptativo, controle de estabilidade, assistente de rampa e outros pacotes de tecnologia que envolvem segurança no trânsito. Olhando agora a parte de fora, a gente já consegue ver que a grade dianteira lembra muito ali o Toyota Carry junto com o para-choque. Os desenhos das lanternas e as partes mais laterais do carro, elas não estão mais redondas, né? Igual a gente acompanha no Yaris da geração atual. Agora, elas estão completamente quadradas e pontudas, deixando o carro de um visual um pouco mais voltado para a esportividade e transformando ele num Yaris mais elegante, mais executivo. Pelo menos, eu achei essa imagem do carro, né? Um aspecto, de fato, mais sofisticado. Agora, tem uma curiosidade que a Toyota chegou, inclusive, a comentar por diversas vezes. Ela pretende fazer um SUV compacto para entrar aqui no segmento. Hoje, ela só tem o Corolla Cross de SUV médio nacional. Então, ela está querendo fazer ali mais uns SUVs. E um deles é justamente derivado do Yaris, que é o Yaris Cross. Vendido lá na Europa, o carro já tem unidades aí comercializadas há muito tempo. Também tem motor 1.5 híbrido. E pode ser uma das apostas da marca para entrar nesse segmento. A Toyota já informou muitas vezes que ela quer deixar toda a gama dos veículos dela com motorização híbrida. Igual a Caoa Cherry fez em todos os seus modelos. Então, trazer o SUV do Yaris com essa motorização é uma coisa interessante, né? Para a Toyota começar a disputar vagas aí nessa concorrência de SUVs compactos que é muito grande no Brasil. Agora, o Yaris 2024, que acabou de ganhar essa geração, ela ainda não revelou tantos detalhes assim, até porque está muito recente, né? Eu só fosse dar uma opinião, eu gostaria que sim. Ela trouxesse o Yaris Cross SUV, essa geração nova aí também, e a gente avaliar como que ia ficar as vendas. Como que ia ficar a aceitação das pessoas aqui no mercado brasileiro. Já que os sedãs médios estão perdendo mais espaços, né? E a gente está vendo alguns sedãs compactos ainda vendendo bastante, que é o caso do City, do Virtus, do Versa também. O Yaris, por que não, também continuar aí nas vendas. Agora, se ela ainda quiser ser um pouco mais completa e, por exemplo, incluir o Toyota Razy, que é um mini SUV, aí a gama dela aumenta totalmente, né? Vamos ver o que a Toyota vai lançar de mais novidades e informações daqui pra frente. Qualquer coisa, faço mais vídeos aqui pra deixar vocês informados. Beleza, galera? É isso, vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.